Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Eu sou a Neuracy e estou aqui para agradecer todos vocês que têm se inscrevido no meu canal, que têm deixado o seu joinha, que têm deixado o seu comentário. Muitíssimo obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E quero continuar pedindo a vocês que passam aí, assistam os vídeos, por gentileza, se inscreva, mete o dedo aí em se inscrever, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário. Vamos movimentar o meu canal e eu agradeço muito com isso, tá bom? Pessoal, hoje eu vou estar apresentando para vocês um vídeo que fiz ali no Festival de Orquídeas de São Bernardo do Campo. Foi o primeiro Festival de Orquídeas no Estorio São Bernardo do Campo, tá bom? E desde já agradeço o carinho de todos vocês. Muitos beijos. Pessoal, estou aqui no Estorio de São Bernardo do Campo, onde está tendo uma festa aqui, uma feira das orquídeas, onde está tendo bastante pessoas aqui, bastante plantas diferentes, orquídeas. E eu vou estar começando a mostrar para vocês a minha predileta, a ametista glossa. Olha como ela está linda. Amo essa planta. Olha que coisa linda que ela está. Aqui tem uma encícrea. Olha que linda a floração dessa encícrea. Olha a identificação dela. Mais uma encícrea. Floração também. Essa linda falha nobre. Aqui temos um benfau. Muito lindo. Tudo muito lindo aqui. A floração maravilhosa. Umas frquídeas lindas. lindas. Está vendo só? Estou fazendo um videozinho aqui para mostrar para vocês. São plantas diferentes das minhas, das que eu costumo mostrar para vocês. Embora eu tenha muitas dessas também, mas ainda não apresentei. Olha essa aqui que maravilhosa. Olha a identificação dela. Essa maxiliária também. Olha que linda. É amarela a floração dela. É uma maxiliária variabines. Olha a identificação dela. Muito linda, né? Pessoal está animado, comprando bastante. Essa é a primeira feira de orquídeas aqui no Estouril de São Bernardo do Campo. Próximo ano vai ter muito mais orquidário, muito mais pessoas. Essa é uma anachelo. Olha a floração da anachelo. Mais essa cartiléia. Muito linda. Maravilhosa. Esse é um Dendóbio nano. Olha a floração dele, que fofo. Olha a identificação dele. Uma Odontogloss. Está linda essa também. Essa é uma Celogene. Está linda. Uma doceira maravilhosa. Está muito linda as plantas aqui. As orquídeas aqui no Estourinho de São Bernardo do Campo. Olha uma gutata. Que linda que dá essa gutata. As famosas caneludas. As catiléias caneludas. Também muito linda. Olha essa aqui. Olha o tamanho dessa haste. É a que a gente costuma chamar de capuz e freira, né? Olha a identificação dela. Aqui tem uma Ancelia. Muito linda também. Muita floração nela. Essa é uma próstata cheia. Olha essa aqui, Mimo. É uma mini. Olha a identificação dela. Olha essa. Olha essa. Esse é um Dendóbrio Quis de Ano. Todo florido, todo lindo. Muito pouco esse Dendóbrio. Essa catiléia está passando a floração. Olha uma intermédia florida ainda, com uma única flor, porém linda a floração delas. Uma unce de chuva de ouro, que está a floraçãozinha dela. Deixa eu já apagar. Mais essa aqui, muito linda. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a você que dedicou o seu tempo para assistir o meu vídeo. E dizer para você que ainda não se inscreveu, que não se esqueça de deixar, de clicar o seu dedinho e se inscrever. Você que já é inscrito, clica o dedinho também no sininho de notificações. Que é para sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te notificar que tem vídeo novo para você. E se inscrever no canal.